Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer uma cocada cremosa de forno, isso mesmo, deliciosa, que vai fazer toda a diferença. Olha só que lindo que fica e fica muito saborosa também, e muito fácil para fazer. Em uma vasilha vamos colocar aqui três ovos, tá ok? Desse jeito assim, com o fuê ou com o garfo, vamos mexer muito bem aqui, então, os nossos ingredientes. Agora, depois que você mexeu bem, você coloca aqui uma caixa de leite condensado. Vamos colocar todinho, né? Para aproveitar bem aqui o nosso leite condensado, desse jeito assim. É muito fácil de fazer e fica delicioso. Vamos colocar aqui 100 ml de leite e o sal é a gosto, tá? Para realçar o sabor, vamos colocar uma pitadinha de sal e vamos mexer muito bem agora aqui todos os nossos ingredientes, desse jeito assim. Olha só como que fica. Eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por essa delícia, além de ser um doce muito fácil para fazer. Agora nós vamos colocar aqui, juntamente com essa mistura, 100 gramas de coco ralado, tá? Eu ralei aqui o coco mesmo, tá? E vamos colocar o coco ralado juntamente aqui e vamos mexer. Já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná e fico feliz de saber de onde você está nos assistindo, que você possa compartilhar com os amigos e familiares também. Não custa nada para você e para a gente vai fazer uma grande diferença e eles vão ter acesso às nossas receitas também. Aqui vamos reservar por 10 minutos, tá? Enquanto isso, vamos pegar um refratário aqui com bastante margarina ou manteiga, nós vamos untar então aqui a nossa vasilha, desse jeito assim. Você pode usar aí um papel toalha, tá? Para estar fazendo isso aqui. E agora, vou colocar uma colher de fermento juntamente com o nosso doce aqui e vamos mexer um pouco, né? Desse jeito assim. E depois que você mexeu bem aqui, né? E misturou bem o fermento juntamente com o nosso doce, vamos colocar então na vasilha untada aí com margarina ou manteiga, né? Vamos despejar todinho aqui, ó. Olha só como é muito fácil para fazer. Serve como uma sobremesa maravilhosa após as refeições. Ou à tarde também, porque esse doce não fica enjoativo, viu pessoal? Fica um doce gostoso porque não fica enjoativo. Olha aí, você arruma bem com a espátula aqui, ó. Desse jeito assim. E eu levei no forno por 35 minutos. De 30 a 35 minutos a 180 graus, ok? E ele fica desse jeito a nossa cocada cremosa de forno. Sensacional, deliciosa. Não é enjoativa, tá? Você pode comer tranquilamente. Geladinha então fica melhor ainda. Olha só como que fica. Ela fica uma cocada gostosa para você comer com colher, ok? É muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até amanhã com um novo vídeo. Tchau! 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 Tchau!